Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Tem medo de falar inferno irmão? Inferno é real. Inferno. Eu não quero ir pra lá. Então se você não quer ir pra lá, tem que entrar na palavra de Deus. Porque o céu é real. Mas o inferno também é real. Nós estamos passando nos últimos dias, amado. Hoje nós estamos vendo o que está falando em Mateus 24, tem muito mais coisa. Mas em Mateus 24 fala assim, com amor de muito se esfriaria. E ele está vendo isso. Eu fico horrorizado quando você assiste a televisão. E amado, você reparou que os crimes mudaram? Estão mais perversos. Os crimes estão entre família. Agora é pai estuprando a própria filha. É filho planejando pra matar mãe e pai. Só eu que escuto isso? É verdade ou mentira? Vocês iam ouvir, amado? Um padrasto que estuprou uma criança de um ano. Matou a criança. Não, isso é barbaridade. E essa barbaridade, essa maldade, é um nível demoníaco e satânico que está acontecendo. Você está entendendo, amado? Está acontecendo. Você vê que Satanás realmente está cegando o entendimento das pessoas de tal maneira. E as pessoas, elas estão fazendo perversidades. Que Deus não fez o ser humano pra fazer isso. Quando eu vejo algo nisso, eu falo, não. Deus não criou esse ser humano pra fazer isso. Tem que ter uma ação satânica por trás disso. E realmente tem. E nós estamos vendo essas coisas mais e mais e mais e mais ainda. Né? Mais ainda. Eu, às vezes, fico assistindo com as crianças. E aí você passa, mãe, você está chorando. Porque, meu amado, não tem como você ver um negócio desse. E você ficar parado e achar normal. Não dá. Sabe, minha amada? É terrível. Pais contra filhos, filhos contra pai. Planejando, sabe? Um dia eu ouvi. Uma pessoa que matou a outra por causa de uma coxa de frango. A vida não vale mais nada, irmão. Esses dias eu ouvi. Um menino de 12 anos matou outro menino de 13. Meu Deus, irmão. Então, quer dizer, você está vendo as coisas que estão acontecendo. Só que o ser humano, em vez de reconhecer Jesus na sua vida. O ser humano que faz. Se Deus fica mais distante, mais distante, mais distante de Deus. E essa distância faz com que Satanás tenha mais autoridade sobre o ser humano. Quanto mais próximo do Senhor, e mais livre das ações demoníacas. Mas quanto mais longe do Senhor, mais autoridade para Satanás. Mais autoridade para Satanás colocar a pessoa no vício. Nas drogas, na prostituição, no tráfico, na farinha, no crack. Por quê? Porque quanto mais distante, mais Satanás tem autoridade. Só que você tem que entender uma coisa, irmão. E antes disso que eu falar isso. E o Evangelho está sendo pregado. Me perdoem, há muitos pastores que vão ouvir aí. Mas muito água com açúcar. Existe um tipo de crente que está se formando hoje. Que qualquer coisinha larga de Deus. Qualquer coisinha abandona o Evangelho. Ah, o irmão não olhou para mim, eu vou largar de Deus. Ah, porque a pastora não me cumprimentou, eu vou largar de Deus. Ah, porque o irmãozinho fez isso aqui, eu vou largar de Deus. Irmão, a salvação é o dom mais precioso que Deus te deu. Não abandone porque o irmão olhou você torto. Não abandone, irmão, porque a bênção não chegou. Não abandone, irmão, porque alguém, a pastora não cumprimentou, ou não me visitou. A sua fé tem que estar firmada em Jesus de Nazaré. Não na pastoreara. Não em pastor nenhum. Ah, você tem que estar firmado na minha fé. Eu não concordo com isso. Você tem que estar firmado na tua fé. É na fé de Jesus de Nazaré. Você tem que estar firmado na rocha. E por que eu falei de pastores? Porque muitas vezes o que está sendo pregado hoje? O que é isso? O que é isso? Onde que está marcado isso? Onde está marcado isso? Não, a Bíblia fala assim. Quando Jesus encontrou com Marta e Maria, falou assim, ó. Se você crer, se você crer, ainda que Lázaro esteja morto, viverá. Jesus não falou, se você crer, na minha fé, Lázaro vai ressuscitar. Não. Se você crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você quer milagre? Precisa subir um monte? Pastora, mas você vai por mim? Não. Ei. Você tem que ter intimidade, você e com Deus. Você pagar o preço. Eu vou pagar o preço, mas você também precisa pagar o preço. Jejuar, buscar, orar. Por isso que você vê um monte de gente fraco na fé. Por que não ora? Ah, pastor, o pastor ora por mim de madrugada. Oh, pastor, pastora, vocês jejumam por mim? Vocês pagam o preço por mim? Não, irmão. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Daqui a pouco, irmão, vamos pregar assim, ó. Viu? Você está fumando? Não precisa largar não. Eu largo de fumar por você. Só vai pregar assim, irmão. Você está pecando? Eu largo de pecar por você. Não, irmão. Você está fumando? Abandona o vício. Está usando droga? Abandona o vício. Está bebendo? Abandona o vício. Está se prostituindo? Larga da prostituição. Meu amado, Jesus está voltando. Prega a verdade. Prega o evangelho. Olha, família. Você está fora do propósito de Deus. Se conserta hoje, Deus vai te exaltar. Eu tenho certeza que a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não preciso passar a mão na cabeça de ninguém. Meu amado, precisa ter um conserto. A igreja precisa ter conserto. O que tem, amado, de líder que está em prostituição, não é brincadeira. O que tem de obreiro é baseado, baixado no altar e ministrando. Vamos ministrar, vamos ministrar. Sabe o que está saindo em você? Está saindo um monte de demônio. Eu não me engogoi do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. E eu tenho visto as pessoas chegarem aqui e serem libertas. Satanás não resiste ao poder. Meu amado, quer que Deus te honra? Entra no propósito de Deus. Isso é uma real. A Bíblia diz assim, que nos últimos tempos, muitas perseguições seriam grandes por causa do nome do Senhor. E nós temos visto, aqui em Chorocaba mesmo, as perseguições. Ah, tem um sistema de segurança. Nas igrejas, concordamos com segurança sim, mas não concordamos com abuso. Tem que colocar para aí, sete mil reais. irmão, pela mãe. Agora eu pergunto para você, você tem visto nas escolas para raio? E essa lei, não é só para a igreja, isso é lei para o bar. Você passou em algum bar e viu para raio? Também não vi. Por que essa lei tem que funcionar para nós e não tem que funcionar para os outros? É, mano. Esta semana eu quero gravar isso daí. Esta semana, está uma luta muito grande, porque querem tirar a placa da entrada da cidade de Chorocaba, aquela placa que diz, Chorocaba é do Senhor Jesus. Estão lutando, o que querem? Porque diz que ofende a fé das pessoas. Ofende a fé das pessoas. Então vamos tirar a placa? Concorda em tirar a placa? Mas vamos conversar então, que é direito? Direito é direito, não é direito? A lei não é para todas? Não estamos em um país democrata? Não é isso? Então nós vamos ter que tirar a placa da cidade de Chorocaba, vamos ter que tirar a imagem, quem já foi lá em Mongaguá? Mongaguá tem também. Na entrada da cidade de Mongaguá tem a parecida. Trinta metros, vai ter que tirar aquela santa de lá. Na praia é grande, na praia de Itapemirim, Mirim, tem uma imagem de Emanjá, tem um monte de nome de cidade, que tem nome de santo. principalmente, vai ter que tirar o nome do Brasil como Nossa Senhora é padroeira do Brasil, porque o Estado é laigo. Já que é para fazer lei, vamos fazer a lei direito. Vai tirar a placa daqui, de dois metros, se quebranta na presença, Deus fala, Deus, eu quero um compromisso sério contigo, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de Jesus e Nazaré, Jesus, Ele está voltando, e as pessoas estão levando o Evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira, Ei, será que naquele dia que você fala, hoje eu não estou a fim de Jesus, será que naquele dia, não é o dia que Jesus volta para você? Não dá mais, irmão, para ter frescurinha gospel. Não dá, não dá, Jesus está às portas, você que está na sua casa, talvez você esteja afastado do caminho do Senhor, você está esperando o que para voltar? Está esperando Jesus voltar, para você voltar? Volta hoje! Você que de repente está vendo, tendo uma vida dupla, na igreja, Glória a Deus, Glória a Jesus, mas na sua casa, meu amado, na verdade, quem usa você, não é o Espírito Santo, é qualquer Espírito, menos o Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele está te vendo, eu não estou aqui para acusar ninguém, meu amado, eu estou aqui, amado, eu também preciso de Deus, eu se eu não vigiar, eu também vou para o inferno, se eu não vigiar, mas eu estou aqui como profetisa do Evangelho, para falar para você, Jesus está voltando, a hora, o dia, ninguém sabe, não cai na conversa do mundo, que é dia 21 de dezembro, não cai na conversa não, viu, meu amado, mas nem por isso, quem sabe, Jesus volta antes do dia 21, como que está a tua vida com Deus? Se Jesus voltar agora, a Bíblia fala que é um piscar de olhos, e você fica pensando, será que eu quero Deus? Será que eu não quero? Será que eu quero? Será que eu não quero? Será que eu quero? Será que eu não quero? Ei! Hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou, eu não vou na igreja por causa do irmão, irmão, para com isso, hoje é santa ceia do Senhor, hoje é dia de conserto, foi na santa ceia que Jesus consertou, tu falou, vai ter um traidor aqui, vai sair, outro vai acontecer isso, vai acontecer isso, é na santa ceia que Jesus faz faxina, é na santa ceia que Jesus conserta a casa, por isso eu estou falando para você, pastora, mas é difícil, é complicado o Evangelho, é difícil mesmo, a Bíblia fala que o caminho é estreito, mas leva para o céu, mas o caminho do inferno é largo, a Bíblia diz que o reino dos céus, é conquistado por violência, como é que você vai bater? Quantos hoje precisam tomar uma posição com Deus? que Jesus, você sabe que Jesus está voltando, Jesus está voltando, você não tem muita certeza da salvação não, e você quer ter certeza dessa salvação, tem alguém aqui? ou eu preguei para a parede? tem alguém? levanta a mão, levanta a mão no seu lugar mesmo, isso, isso, faz igual irmão, não é meia mão, não é assim ó, é assim, Jesus sou eu, Jesus quer ser salvo, não quer ficar não, levanta a mão, isso, tem mais alguém? talvez você esteja na igreja irmão, mas, você tem medo que Jesus volte, isso, 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 irmão, você disse,